Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari Ana, viva a Mariana, viva a Mariana E hoje eu tô aqui porque eu vou fazer um outro tipo de vídeo pra vocês Hoje eu vou fazer um vídeo que tipo, tava na moda um tempinho atrás Só que eu acho que já saiu de moda, sabe? Ninguém mais tá fazendo Hoje eu vou tá imitando fotos Tumblr E tipo, não são bem, tipo, fotos muito legais, são fotos meio, né? Porque, tipo, são as únicas fotos que o meu pai tem pra fazer Tá, enfim, e eu vou gravar no meu telefone, então vocês estão no meu telefone E meu pai vai tirar com a câmera dele e a gente vai ver Eu comecei, eu vou usar essa blusa, essa aqui é a foto que eu vou fazer E eu vou usar essa blusa e eu arrei ela atrás porque ela é uma blusa normal Só que ela tá usando um cropped As linhas são um pouquinho mais finas, mas tudo bem E ela tem uma manga um pouquinho mais longa, não sei se tá vendo Aí ali eu tenho uma tiara de flores As minhas flores são rosas As minhas flores são rosas, as delas são brancas Eu não tenho problema E eu vou usar uma camerazinha do meu pai E essas aqui são as flores que eu vou usar Não sei se vai ficar certo na minha cabeça Mas a gente vai tentar e vamos ver como fica Tá, gente, é assim que ficou Eu gostei, ficou muito parecida Só que eu fiquei meio tipo de costas assim E eu fiquei meio inclinada Aí não ficou tão bom Aí agora meu pai vai me dirigir de novo E aí E aí Gente, a próxima foto é essa aqui Não sei Tá ficando meninas A próxima foto é essa Ela tá usando uma Tipo, esse Não tá falando disso, gente Ih, gente, eu não sei disso Enfim, ela tá usando esse gorrinho Gorro Ela tá usando esse gorro Tá escrito Death Eater Eu não tenho um gorro Tipo, escrito alguma coisa Eu tenho um gorro todo preto Eu vou usar esse Ela tá usando um moletom preto Que eu tenho Só que tá escrito Belabon Em roxo Mas não tem problema Ela tá usando um legging E um Converse preto Eu não tenho um Converse preto Então eu vou usar um Vansh todo preto Meio que é tipo uma botinha E... é Então, gente A segunda foto É a que eu acabei de mostrar pra vocês E... Eu consegui Esse gorretom É... Ele tá escrito Belabon Em roxo Mas eu acho que não tem problema Eu tô de legging E o sapato aqui Que é tudo preto Mas não tem problema E o meu gorrinho aqui Ele é todo preto Não tem Death Eater escrito Mas não tem problema E ela tá meio... Ela tá numa posição meio tipo... Assim Eu acho que ela tá encostando na parede E ela tá assim Ela tá com uma boca meio aberta Meio estranho Então, pessoal Foi esse vídeo por hoje Eu espero que vocês tenham gostado E aqui, novamente O resultado final É assim que ficou a primeira foto É assim que ficou a segunda foto E é assim que ficou a terceira foto E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar um like no vídeo E... Comentar qual das três você mais gostou Um beijo E até a próxima Tchau